Nossa, contra o Zenit! Caraca, mano! O Zenit joga de marido, né? É um pro. E temos aqui o Gal. Mano, o Galford faltava só um tapa. Será que ele vai... Mano, ele virou! Que partida, mano! Que partida, mano! Pra finalizar, mano! Jogadas da semana, galera! Salve, salve, né? Comecei GG, Bill aqui, João aqui E mano, o Soares mandou aqui a jogadinha pra nós reagir Vamos ver qual que é Galera, antes da gente começar a jogada Já deixa o like se você acompanha o canal Se você não acompanha, assiste o vídeo Garanto que vai ser legal Deixa o like, curte, comenta A gente tá querendo lançar agora o ranking de Street Fighter Então, pense aí em se tornar membro do canal Todos os membros participam do ranking O ranking tem F-T10 toda semana Tá? Então, cola com a gente E bora lá, né? Let's play! Vamos dar pra ver esse vídeo aqui O Zangief pulou Ah, é o Paul Zane e o Galford O Galford jogando de moderno com o Zangliff Opa, dropou Tá? O Zangief no moderno O Zangief já tá forte, né? Nos agarrões dele Só é ruim de chegar Boa! Paul Zane comboso Já pressionou Um pulou, não vai pegar Ai! Jogo no canto Vai acertar o nível 3 Um abraço Fala aí, João Foi bom essa jogada aí? Mal ou menos Não, foi da hora, pô Foi da hora, foi da hora Vamos embora, bora JP Aí, ó, passou eu de cano, mano Olha só Agarrei Eu não lembro Opa! Olha o time Eu já devia ter agarrado várias vezes já Deixei só esperando Seu, vamos pegar o rombai Seu, vamos pegar o rombai Boa! Keno Sou eu de novo de keno Contra o moderno Ixi! Contra o moderno Eu ainda tô apanhando Opa! Peguei Romboso Opa! Olha o time Vassilei Não apertei Ele veio na barra Nossa senhora Eu perdi essa luta Hummm Mano, o Hadouk na hora errada do Kim É muito ruim, mano Não pode dar Hadouk na hora errada Nossa Ó, a vitória veio no cara Sou eu agora de maliza Tentei fazer o O com Caramba Com armor Mas aí o low quebra o armor Hummm Nossa Vai sobrar um tapa de vida só Ele ainda tem drive Já pra concluir Vamos ver Concluir Mecboy tá escalando bastante Nossa Sobrou só o sopro Eu virei essa partida Nem lembro dessa partida Não me lembro Nem que ele ia soltar especial Fatal Blood Ele ia soltar um Fatal Blood Mano Ô, ele tem 70% da vida Ele vai Mano Que bosta que ele vai fazer Hummm Drive Impact Drive Impact Acho que ele achou Que é da Drive Impact Você achou ruim a jogada, João? Pum, pum, pum Tá, esse aqui E eu contra o quê? Eu contra o O Gael Eu de Ken Eu tô tentando alternar, né Os bonecos O Ken, a Marisa A Manon Daqui a pouco eu tento a Ken E o Rashid Tão tentando Tão tentando Nossa Grebe Ô, nossa Tá vendo, ó É por isso que os caras da grebe É grebe É grebe É grebe Aí você vê o timezinho Hummm Aí dói, hein Triste Nem contei com as grebes foram Ó, o Galford Contra o Calzane Agora o Galford tá com a menina dele É orra Até eu tô feliz A Tchule Garou Jogou pro Kante Jogou Calma, cara Entrou em burnout Vai estar na pressão Vai saltar É, velho Opa Caralho Nossa Senhora O Calzane agora esqueceu o botão de defesa, hein Olha lá e vai pro round 2 Caramba, sequência de boa jogada Apertou, apertou, apertou Pressão Calzane ali Opa Mano, que tal? Colocou na hora errada Tomou de cross Foi pro Kante Pressão overhead Hummm Vai continuar com o Bando Nossa, vai carregar a barra Nível 3 Não Hummm Já subiu Nossa, overhead Perfect Que lindo, mano O Calfer tá muito forte Muito forte O Conzane tá jogando bem Olha lá Agora vemos o Suárez Hummm Que reação, meus amigos Pra matar Ainda soltou especial, hein Ah, ele fez o nível 2 Nossa Eu queria ter visto até o final Com o Zane versus Suárez Suárez já começou pulando Trocando de lado Tomou um Gredison Anda, chuta Ai, tá Esse, mano Esse negócio É muito forte Ele não consegue defender É ruim de reagir De pertinho De longe Tranquilo Nossa, o Paulzane agora Baixou o espírito Nossa Que pariu Bom Da outra vez Quem esqueceu de defender O Paulzane Agora foi o Suárez Caralho Se fosse no canal Do Do Puta Que pariu Que era a música Do Guilherme Hummm A defesa Nossa Tava com a partida ganha Ai Nossa Não, ele tá em Burnout Dropo o finalzinho Hummm Suárez Tava com a partida ganha Meu amigo Que triste Tipo, a jogada Foi boa Foi boa O Paulzane recuperou Agora é o Ixi Quem que tá de que aqui Bom Quem tá passando o carro aqui Não sou eu de quem Nossa Nossa Passada de carro Olha o Léo Esse eu sei Double Double Olha o Léo Tá de moderno Nossa Não matou Sobrou um tapa E agora Desistiu da partida Mano Também depois dessa Até eu tinha desistido Olha lá Suárez Contra o Matt Wolf É muito boa O Suárez Tá de Rashid Pulou magia Ai Não continuou Põe Ai Onde aero Trapalhou Putz O Matt Wolf Não perdoou Nossa Céu Tá vendo Esse é um dos CAs que mais É da hora Tipo assim Muda Né Nível 3 Por o CA Mudou A animação Hummm Boa Nossa O Matt Wolf Para com isso Fez um Purple Parry Bonititão É difícil fazer Leitona Comboso Continua os dois Se joga 3 prêmios Suárez foi bem de Rashid Ela chegou Nas outras ele ficou em Iron Agora já começou em Bronze Foi bem O Rashid entrou na No Gameplay dele Um boneco rápido Né Movimento em tudo Como diria Max Viana Hummm Não tem antiaéreo Pressão Overhead Não continuou Opa Overhead Hummm Defendeu Uma Gip Que achou que era só magia Mas era como de greve Overhead de novo Aí tomei Perfect Putz Matt Wolf Passou o carro no Flávio Agora Faz parte Né Se é do time Jogada da semana Entra Nossa Contra o Zenit Caraca Mano O Zenit Joga de marido Né É um Pro Mano O Galford Faltava Só um tapa Será que ele vai Mano Ele virou Que partida Mano Que partida Mano Pra finalizar Mano Contra um Pro Um tapinha de vida Falei pra você Mano Se você tá até aqui Deixa o like Agradeço pra caramba Porque fortalece o canal Fala aí João Deixa o like Meus amigos Deixa o like Valeu galera GG demais Falou